O que essa aranha está fazendo na cara desse morcego? Pois é, apesar de parecer muito uma aranha, isso não é uma aranha. É um bicho bem nojento que você conhece muito bem. É uma mosca. Se você reparar bem, ela tem três pernas de cada lado do corpo. Isso caracteriza um inseto. Os aracnídeos têm sempre quatro pernas de cada lado. Ela é uma mosca da família Nycteribide. Ela não tem asas e os olhos são bem reduzidos. Elas são hematófagas e parasitas obrigatórias. E por que você não vê uma dessas aí na sua casa? Justamente por isso. Por ela ser uma parasita obrigatória, e ainda por cima especificamente de morcegos, dificilmente você vai ver uma delas longe de um morcego. É tipo o Batman e o Robin. E não é só ela. Existe uma outra família com a mesma característica, inclusive com o mesmo hospedeiro, que são as moscas da família Streblide. Elas são bem feias, né? Apesar que eu acho que não existe mosca bonita. E não existe mosca bonita. Obrigado.